Fala pessoal, bem-vindo a nossa aula de número 58 e hoje a gente vai aprender a usar Google Fonts As nossas fontes aí que, como eu falei na última aula, elas ficam online pra gente E a gente não precisa mais se preocupar se o nosso usuário tem ela ou não instalada no seu computador, beleza? Pessoal, se você não sabe o que tá rolando aqui embaixo uma rifa, corre lá conferir, ajude o canal R$10,00 você já tá colaborando aí com a gente, a gente pode comprar coisas mais bacanas pra melhorar nossos vídeos aí, tá bom? Vamos lá pessoal Galera, a gente tinha parado nisso aqui na última aula, né? Então agora a gente vai entrar lá no Google, óbvio, Google Fonts, certo? Vou entrar aqui no Google, pesquisar Google Fonts Já tá aqui ó, pra gente Vou abrir aqui pra vocês e voilá, a gente tem aqui o Google Fonts, tá? Pessoal, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver várias fontes, tem vários jeitos de pesquisar elas, tá? Vocês conseguem pesquisar aqui por propriedades, pelo nome, também conseguem aqui ver as mais populares, as novas, tá? Existem várias formas, pessoal Eu vou escolher aqui algumas, vou escolher a Roboto, como vocês podem ver, ela é uma das fontes mais usadas em quase todos os sites aí, tá? E como a gente faz pra selecionar uma fonte aqui, pessoal? Então eu clicando dentro desse card, ele vai abrir aqui pra mim em outra tela Todas as versões que essa fonte tem Então aqui ó, Twin, que é o 100, né? Esse 100, pessoal, significa o Font Weight É o peso da fonte, tá? E a gente vê aqui que o Regular é 400, normalmente é o que a gente aí tem de padrão A gente tem também as 800, as 700, que é o Bold, tá? E aí temos também as Itálix aqui e tudo mais Pessoal, quando a gente vai escolher uma fonte pro nosso site É interessante a gente escolher qual que a gente vai usar, qual o tamanho, né? Então assim, eu vou usar hoje aqui a Regular Então eu coloco aqui ó, Select Regular, tá? Vou usar uma Bold, então eu vou selecionar aqui a Bold também, tá? O que mais que eu vou usar aqui, pessoal? Vamos colocar uma Itálica aqui, né? Vamos colocar uma Itálica Vamos pegar aqui ó, a Medium Itálix, certo? Se eu clicar aqui de volta, pessoal, nessa janelinha Ele abre e fecha aqui as fontes que eu selecionei Então tá aqui ó, eu selecionei Roboto Regular 400, Medium Itálix 500 e Bold 700, ok? Posso voltar aqui, pessoal, né? Pro nosso browser e pesquisar mais outras fontes Vou colocar também essa daqui, por exemplo, ó Éfesis Que é uma fonte, acho que, cursiva, né? Ela só tem, ó, Regular 400, tá, pessoal? Então isso também é uma coisa que vocês vão ver Que pode acontecer Algumas fontes, assim, mais específicas Elas vão ter menos opções, tá bom? Vou selecionar ela aqui Vou ver o que eu tenho selecionado no meu card E olha lá, tem o Éfesis selecionado também Assim como as Roboto Beleza, pessoal? Existem duas formas de a gente colocar essas fontes no nosso projeto Vocês já acreditam que já viram, né? Pra quem fez aqui aquele projeto HTML A gente acabou usando isso daqui Mas a forma mais comum Ou não comum, né, pessoal? Uma das formas, na verdade É você pegar todo esse link Copia ele Vem aqui, pessoal, no nosso arquivo Eu vou até voltar aqui, ó Vem no nosso arquivo O index.html Dentro do head, tá? Dentro do head A gente vai pegar E colar A nossa fonte aqui Vou salvar Ela não aplicou nada, né, pessoal? Porque agora eu tenho que colocar Aqui dentro do nosso CSS A fonte que eu quero usar Certo? Vou apagar aqui tudo Só pra gente voltar ao padrão E olha lá Esse é o que a gente tem no momento Aqui mesmo, pessoal Ele diz como usar, tá? Ele traz aqui, ó Fonte Family Éfesis E fonte Family Roboto Então a gente vai pegar aqui, ó Fonte Family Roboto E vou aplicar no nosso body Certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui Opa Preciso salvar aqui, né? O nosso navegador E olha lá Já deu uma pequena mudança ali No nosso texto, né? O heading tá aplicando sem serife Tá aplicando serife Eu vou tirar aqui só pra gente ver Aplicar em tudo, né? Olha lá Aplicou em todo o nosso texto ali, tá? Agora, pessoal Vou pegar o Éfesis aqui, ó E vou aplicar dentro do nosso Título E olha lá Aplicou ali a fonte Dentro do nosso título, tá? Uma outra coisa, pessoal Que a gente aqui pode Fazer É... Como vocês podem ver O próprio Google já Fornece pra gente aqui, né? Se ela é uma fonte de serife Se é uma fonte cursiva A fonte genérica que vai usar, né? Mas outra coisa, pessoal Que a gente pode ter aqui também Uma outra forma da gente utilizar Essa fonte E eu particularmente prefiro mais É clicando aqui, ó Se a gente selecionar essa opção Import Ele vai trazer pra gente Uma forma de importar ela Dentro do estilo Tá vendo? Como aqui a gente já tá trabalhando Dentro de um documento CSS Nós não vamos precisar desse style Então a gente vai copiar Só o que tá dentro dele, ó Só o que tá dentro Das tags style Trago ela aqui, pessoal Eu vou, nesse momento Apagar isso aqui Tá? Que eu não quero usar E olha só Nossas fontes Voltou ali pra um padrão Por que que elas não voltaram A ser como elas eram, pessoal? Por quê? Porque agora tá aplicando A sans serife E aplicando a cursive, né? Se eu tirar aqui, ó E salvar Olha, agora você pode ver Que o texto ali, por exemplo Voltou, tá? E aonde que eu vou colar, pessoal? Aquilo que eu copiei Aquele arroba import Aqui, pessoal No nosso Topo do nosso documento Tá? Salvando isso daqui Vocês podem ver Que não mudou muita coisa Por quê? Eu não tô mais Aplicando o H1 aqui Mas agora Se a gente pegar o Ephesus aqui, ó Que é a fonte que dá mais diferença, né? E aplicar aqui no nosso H1 Olha lá Ela também tá sendo aplicada E ela não tá mais aqui, ó Lembra que a gente deletou O link daqui, né? Não tem mais aquele estilo aqui O estilo agora foi importado Pelo CSS Beleza, pessoal? Essa é uma das formas Que você tem De pegar aí E trabalhar com fontes, tá? E é a mais comum É a mais usada aí Pelos desenvolvedores E é a mais comum E é a mais usada aí Pelos desenvolvedores, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula Deixe seu like aí Deixe aquele comentário Falando que foi uma aula top E eu espero vocês até A nossa próxima aula